Fala galera, estou aqui com mais um vídeo, desta vez estou aqui no Roblox jogando o Ancient Earth que é o Dino's Road, faz tempo que eu não jogo esse jogo, eu estou aqui de Morphodon, é um réptil que voa, não é um dinossauro, então bora lá jogar Deixa eu voar aqui e vamos explorar aqui, já tem um Consungnatus aqui E galera não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal que é muito importante Olha galera, como ele é engraçado sentado, parece um cachorrinho Vou voar Eita Espera aí, eu vi algum dinossaurozinho por aqui, eu acho que eu vi um dinossauro Não sei se ele está por aqui, mas eu vou caçar ele do mesmo jeito, vou caçar outro dinossauro Eita Um espino galera Será que eu rugo também? Ah não, não consigo rugir Eita É espino, você não vai me pegar, eu estou no alto Eita Vou sair, vou ficar Nossa galera, o espino não é muito grande Agora vai para a água nadar Olha ele Bebeu uma aguinha também E já vou vir para cima porque ele pode me matar, porque ele é muito grande Com a bocada só ele me mata Então bora andar aqui também Que eu não vou ficar só voando Se o espino deixar também Galera, ele parece um Só que um tigre Com mais asa estranha Sem orelha Com a boca de jacaré E com mais peles entre O braço A cauda E os pezinhos Eita as perninhas Falei errado Estou vendo aqui Não tem nada para caçar Eu preciso comer logo Deixa eu ver se tem uma carcaça aqui De algum dinossauro Eu vou ficar perto do espino Eu vou olhar daqui de cima Para ver se o espino está aqui Para mim seguir ele Que ele pode até levar Alguma coisa Ele parece um Godzilla Bem Com uma Vela nas costas E parecendo com um jacaré Oi Oi Para de rugir Espino Espino, você tem alguma coisa Para me dar uma comidinha Que eu estou com fome Vou beber um pouquinho de água Não tem nada Não tem nem comida Eu vou voar e vou ver Vou ver onde é que tem comida Vou ficar lá do alto Que vê melhor Aqui na montanha Não tem nada Não tem nada Mesmo O único Os únicos dinossauros Que eu vi Foi um comp Só que ele correu E um espinossauro Aqui Um comp Morto Vou comer ele Ae Comida Essa carcaça Está bem boinha Mas Esse comp Está meio bugado Eita Tem Algum Dinossauro Aqui Vou voar Será que pode Até O velociraptor Que ouve Um barulhinho Bem igualzinho Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que Tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe com Seus amigos E Valeu Tchau